E aí turma boa, tudo bem meus amores? Hoje eu voltei para te ensinar a fazer lembrancinhas de batizado. Aconteceu recentemente o batizado de Gabriel Arcanjo, meu sobrinho, onde eu fui escolhida para ser madrinha e responsável pelas lembrancinhas. Então é isso que eu vou te ensinar hoje, mas antes de começar o vídeo não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. A lista de todos os materiais que eu utilizei fica aqui abaixo do vídeo na descrição. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta, me marca, usa a hashtag MadarAprendiComVocê. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Para esse modelo eu vou utilizar uma latinha, o aviamento e um anjinho de resina. Eu olho a parte de trás da latinha e coloco para trás, para o acabamento ficar desse lado. Passo cola quente e posiciono o aviamento por cima. Eu faço por partes, vou passando cola e posicionando o aviamento. Corto o excesso deixando um centímetro, passo cola e pressiono. Observa a parte do acabamento para deixar para trás. Passo cola no anjinho, posiciono no lugar que eu quero e pressiono. Esse modelo está pronto. Para o próximo eu vou utilizar um borrifador, o mesmo aviamento e uma letra em acrílico. Eu retiro a película para a letra ficar brilhosa. Olha a diferença. Começo aplicando a cola, posiciono o aviamento em cima e eu também faço por partes. Passo mais um pouco de cola e posiciono o aviamento. Corto o excesso com uma pequena sobra e passo mais um pouco de cola. Eu gosto de colar o adereço bem na emenda, mas o G não ficou legal. Então eu coloquei a emenda na parte de trás, passo cola na letra e posiciono na frente. Esse modelo ficou pronto. Para o próximo eu vou utilizar uma latinha transparente, o aviamento e o anjinho. Eu procuro a parte de trás da latinha, que é para ficar o acabamento. E repito o processo, vou passando cola e posicionando o aviamento por cima. Passo cola, posiciono o aviamento. Eu corto o excesso deixando uma margem de 1 cm. Pressiono, observo a finalização e coloco para trás. Passo cola na base do anjinho. Centralizo na latinha e pressiono. Esse modelinho ficou um charme. Nas latinhas eu coloquei balas e guloseimas e no borrifador água benta. Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal